Recentemente, Jorge Jesus deu declarações afirmando que tem um grande sonho, ser treinador da seleção brasileira. Todo mundo tá ligado que o Dorival Júnior vem mal demais, o Brasil só vai piorando partida após partida e há quem diga que a nossa seleção pode ser até ameaçada de não se classificar pra Copa do Mundo. Acho isso difícil, mas pensando nesse jeito, se o Brasil tropeçar mais uma vez aí nas eliminatórias, Dorival Júnior com certeza será demitido. E Jorge Jesus agora é um nome fortíssimo pra assumir a seleção brasileira. E pensando nisso, a gente vai meter o louco aqui e vamos jogar a Copa do Mundo de 2026 no comando do JJ. Será que o Hexa vai vir pra gente? O Ásia, Arábia Saudita e os Estados Unidos. Lembrando que nesse experimento tem todas as seleções campeãs do mundo pra ficar ainda mais difícil. E o JJ classificou o Brasil nessa formação, hein mano? Hendrick, centroavante, Rodrigo e Vini pelas pontas, Neymar, capitão e meia atacante, Paquetá um pouco mais recuado junto com o André. E nessa atmosfera única, a gente vai pra cima. Já deixa o like aí, já se inscreve, ativa o sininho e me siga no Instagram. Lembrando que estamos jogando no patch mais atualizado do mercado pra PES 2021. É o Goggles Patch e você adquire nesse link aqui ó, da descrição. Tem a opção que vai com o jogo junto e pra você ter uma ideia, tem a opção também só do patch, caso você já tenha o jogo original. Nesse patch possui 20 narradores brasileiros diferentes, pra você trocar narração a hora que você quiser. Além de inacreditáveis mil estádios e 16 mil faces. Tem todas as competições mundo afora, Série A, Série B, Série C do brasileiro. Aquele esqueminha que todo mundo curte pra jogar um game de futebol totalmente atualizado. Lembrando que na Série A e Série B tem todas as faces, do primeiro goleiro até o último do melhor jogador ao pior jogador de cada elenco. É surpreendente. Cavadinha ali, perigosa. Ederson, que isso mano. Saiu esquisito, mas foi providencial. E o Brasil erra o contra-ataque. Vem, 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 Brasar. Foi falta ali, hein. Seguiu o lance. Modric, jogando direto aí com a seleção que nos eliminou na última Copa do Mundo, logo na estreia dessa. O Brasil já pega, vem, Neymar. Chamou ali o André. Vamos adiantar essa bola. Tá com o Hendrik. Pode abrir o jogo. Abriu, na moral, o passe ali pro Rodrigo. Dá pra correr. Perichite marcando. O raio corre e tenta a enfiada de bola. Hendrik, linha de fundo. Marcação chegou. Ele volta no Rodrigo. Tem ali, pedindo sozinho, capricha a Paquetá. Pelo amor de Deus, Paquetá. E a seleção brasileira já vai dominando. Tem bola pro Hendrik. Aí tocou. Mais atrás. Paquetá. Abre o jogo pro William. Encostou ali o Rodrigo. Vamos, Brasar. Vamos, Brasar. É agora. O tapa no meio. Opção ali pro Vini. Malvadeza. Experimenta. Mais uma do Brasar. Tá o Cramarete tentando passar por dois. Guilherme Arana. Vem demais. O Brasil pode armar o contra-ataque. Hendrik. Tocou pro Paquetá. Tem espaço, moleque. Encostou ali o Rodrigo. O raio tenta partir pro meio. Ficou difícil. Marcação em cima. Volta a jogada pro Neymar. Vamos, Neymar. Vamos, Neymar. Caprichou na falta. Juizão não deu, hein. Seguiu o lance. Aí o Arana. Já olha o Vini. Vai Malvadeza pra cima deles. Capricha no levantamento pro Hendrik. A sobra a Croácia tira. Dá 0x0 o Brasil pressionando. Boa bola pro Hendrik. Vai girar. Vai bater. Colocado. Golaço. É gol do Brasil. Gol de Hendrik. O Camisa 9 pegando a sobra. E batendo sem dó nem piedade. Tá no fundo da rede, molecada. Rodrigo. Já abre o jogo lá no Vini. Saca só nessa virada, irmão. Saca só nessa inversão. Vini Malvadeza carregou pro meio. Tocou pro Hendrik. Spalma o goleiro croata. Eu vou te falar, moleque. Jogadaça, véi. Virada ali pro Vini. Canetinha na marcação. E deixando o Hendrik na moral pra bater pro gol. Galera toda ali na arquibancada olhando esse cruzamento do Neymar. Bola fechada. Livakovic pegou. Mas pode apitar, juizão. A gente estreia com vitória na Copa do Mundo. Comando de JJ. Mano, e fazendo algumas alterações aqui. O JJ fazendo o Brasil naquele esquema do Flamengo de 2019, né? E aí botando o João Gomes, que era um dos caras, moleque de talento. Tava na base rubro-negra. Parada agora é diante da Arábia Saudita. Aqui na Copa de 2022. Surpreendeu a Argentina, né? Vem sendo de virada na estreia. Paranei. Vai com o João Gomes. Vem chegando o Braza. Bola pro Hendrik. Dominando, trabalhando. Vini Júnior pro Arana. Tem muito espaço. O Hendrik tá fechando. É agora o Braza. É agora o Braza. Capricha. Passou, mano. Bola desviou no zagueiro. Passou do lado do Hendrik. Vai mais Braza. Outra bola pro Raio. Rodrigo. Meteu um bolão pro Hendrik. Perder mais uma chance de ouro. Caraca, velho. Essa aí a gente saiu de frente, né? Gramado aqui na Copa dos Estados Unidos. Tá meio castigado. A batida. Vini Júnior. Calcanhar pro Arana. Descida do Braza. Vamos que vamos. Vem comigo. Vem. Aparece. Toma, Vini. Agora aquela bola colocada. E falta antes no passe do Arana pra ele. Juizão tentou dar a lei da vantagem, ó. Mas o cara chegou sem bola já. Daqui é Neymar Júnior na batida. Caprichou. Espalmou. Goleirão manda pra escanteio. Bateu na moral, ó. Bola lá no cantinho. Aí vai chute. Chutaço. Na direção do gol ali. Não tinha como pegar. João Gomes. Recupera pro Braza. Aí no Hendrick. Já fez o pivô. O Neymar vai disparando. O Vini viu. Meteu um bolão. Vamos, Ney. Vamos, Ney. Vamos, Ney. Segurou. Ficou marcado o Hendrick. O Neymar faz a jogada toda pra bater pro gol. Mas não vai, mano. Bola pra fora. O Brasil vai perdendo chances importantíssimas. Último ataque do jogo é dos árabes. Bola na área. Fechadinha. Vem batida pro gol. Passou ventando. O final de partida, mano. O Brasil jogou mais. Teve mais chances. Mais 0x0. A gente vai pro último jogo precisando vencer pra garantir a vaga aí nas oitavas. E que maneiro tá aí o estádio nos Estados Unidos. É sede, mano. E é jogão direto contra os donos da casa. Vamos tentar vencer de qualquer maneira. O empate também dá a classificação. Mas a vitória aqui que é fundamental. Falta pros Estados Unidos. 12. Bola na rede. O Ederson até pulou, cara. Mas pulou atrasado demais. Lá no cantinho. Meu Deus. Estamos sendo eliminados, hein. Com esse empate a gente tá sendo eliminado. O Lecet, o craque do time americano. Mais uma posse de bola ali. Cortando pra dentro. Vai chegando no perigo. Tentou o drible. Tomar cuidado pra não fazer pênalti ali, pelo amor de Deus, hein. Vai, Brasil. Vamos escapar pro contra-ataque. Bola pra fora. Mano, na real que eu vou mexer nesse time, cara. Vamos lá pro segundo tempo. Já, já vem o Pedro ali pro jogo. Ih, eu não vou mexer mais, né. Ah, o Rodrigo tá certa pra baixo. Vamos colocar o Estevão. Moleque pode brilhar também. Enquanto a bola não sai, a gente ainda tá com o mesmo time que iniciou a partida. E aqui vem o Guilherme Arana. Com o Vini encostando. Vamos trabalhar essa mais atrás. Meu Deus, capricha agora. Olha o Hendrick pedindo, dominando, pra bater pro gol. Em cima, velho. Tá em cima. A marcação não dá espaço. O Brasil ganha mais uma. Sobrou pro Malvadeza. Vai pra dentro deles, Vini. Vamos cortar. Cortou, olhou, mandou. O Guilherme Arana atrapalhou, velho. Próprio jogador do time. Cara, agora é ataque total, hein. 60 minutos. Tá dando ruim demais. Perdendo pros donos da casa. Brasil se complicando e sendo eliminado. É tudo ou nada. Olha o Paquetá tomando essa. Bateu de cavadinha. Gol. Golaço. 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 É gol do Brasil. Gol dele. Lucas Paquetá empata o jogo. Mano, vacilo. A gente meteu seta pra cima. O zagueirão tentou girar. O Paquetá já tomou. E mandamos um bolão de cobertura sem chance pro goleiro americano. Brasil tá na frente, molecada. Com um ponto, né. Tá empatado. Mas a gente tá na frente dos americanos. E vamos garantindo a vaga pras oitavas. Mas o Brasil quer garantir a primeira posição e a gente vai remar pra cima, hein. Vamos lá. Bola no Militão. Bola complicada ali. Serra o passe. Meu Deus. Dá uma sopa igual o americano deu. Vai, Estevam. Ó o moleque. Bola pro Pedro. Experiência desde a Copa de 2022, né. Até bateu o pênalti e marcou na eliminação do Brasil diante da Croácia. Aqui o Willian. Corta. Não, mano. É pro meio da área, velho. Ele voltou a jogada lá atrás. Militão. Segura. Bora, Braza. Vamos. Quem passa, quem passa. O time não vai. Tá cansado. O Paquetá tá morto. Levanta. Posição legal do Estevam. Vai pra dentro dele. E espalta no garoto. Tem que apelar, senão não para não, ó. Estevam é liso demais, moleque. O Neymar vai colocar essa na bagunça. Vai na primeira trave. Na primeira trave. Quem é que sobe? Sobrou. João Gomes. Domina. Pode dar em gol. Não tem como, né. Todo mundo ali na frente é complicado. É chutar em cima dos outros. Mas o Brasil recupera. Vini Júnior. Posição. Ah, eu achei que ele tinha marcado falta. O Vini parece que levou a mão na bola. E acaba o jogo. Fim de papo. O Brasil consegue a vaga. A gente jogou mal as duas últimas partidas. Mas aquele gol do Paquetá ali, mano, salvou a nossa pele. E vamos aí pro mata-mata da Copa do Mundo. E cara, na verdade, a gente ainda ficou atrás dos americanos, hein, véi. Foi muita sorte, hein. Foi no detalhe essa vaga. A gente perdeu no saldo de gols pra eles. Passaram Suíça e Espanha, Inglaterra, Nigéria, Itália e Argentina, Holanda e Turquia, no H, Eslováquia e Portugal, a França e a Bélgica, no B, Alemanha e Japão. Só seleção forte. E saca só como tá o chaveamento. Vamos pegar os suíços. E quem ficou em primeiro se deu mal, né. Os Estados Unidos vai encarar a Espanha. Se a gente passar, podemos pegar a Bélgica ou a Alemanha. Vamos botar o Militão no banco ali, seta pra baixo. Começa com o Gabriel Magalhães. E o resto é isso, mano. Ah, vou botar a experiência do Danilo. Veterano pra caramba, mas é o que tem pra hoje. Vai, Rodrigo. Bola pro Hendrick. Vai encarar essa marcação, moleque. Já passou ali. Bola pro Rodrigo. Vamos chegando. Devolve no Hendrick. Protege. Abre espaço pro Neymar, Júnior. Era o que eu queria, mano. Cavar essa falta ali de frente pro gol. Quem vai bater é o Neyzinho, hein, velho. Quem bate é o Ney. Vai, Neymar. Vai, Neymar. Caprichou. Em cima da barreira. Bota no Danilo. Encosta ali o raio. Ah, mano. Tava impedido, cara. Mas quase nada, né? No limite. Aí o Xhaka vai mandar essa bola na baguncinha. Subiu o João Gomes. Volta pro Malvadeza. Recuperou pro Brás e vamos ligar o turbo. Acelera ali, Vini. Tem o Hendrick, tem o Rodrigo passando. Tem a galera toda. Vini e Júnior. Ninguém para a máquina de correr do Brasil. Vamos trazer, ó. E quando o cara não vem, aí a gente toca na moral. Rodrigo pro Hendrick. Boa pra hora, gente. É gol do Brasil dele. Hendrick. O cara pintou o cabelo ali de lado de branco pra homenagear o Bob Charlton, o ídolo dele. E, mano, ó. Tá dando certo. Tá metendo o gol. Aí bola à frente, hein, Bolô. Já perdeu pro Gabriel Magalhães. Bola pro Paquetá. Ajeita no Rodrigo. Vamos, Brás. Teve falta ali. Já abre essa jogada. Olha o tapa pro Vini, mano. Sente o clima da nossa jogada individual ali. Aliás, do nosso passe. E aqui é individual agora. Vini. Abriu o jogo. Pro Arana. Já fez a passagem. Capricha Brasil pro Rodrigo. Estamos bem no cruzamento, né, mano? Essa jogadinha de linha de fundo tá dando certo. Jorge Jesus fazia muito isso nos tempos do Flamengo. Acelerou ali. O Braza já pega. Danilo. Bota lá no chão, mano. Vamos que vamos. Fatiada pro Raio. O Raio não domina. Agradece aí a Suíça que desce pro jogo. Vai acabar o primeiro tempo. Eles querem o gol do empate. O Brasil vai cercar isso de qualquer maneira. Não dá espaço, não. Tranquilo. Na mão do Ederson. Bola no João Gomes. Vai deixar passar. Vai nada. Neymar. Vamos, Braza. Tentou ali no pé de ferro. Deu ruim. Vai voltar com a Suíça. Tem jogada ali. Tem o Brasil cercando. Tem o Brasil pegando. Pegamos. Vamos, 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 time. Vai, vai pro jogo. Hendrick. Paquetá. Olha quem dispara. O Raio. Rodrigo. Já invade a área. É agora, Brasil. É agora, Brasil. Rola pra trás. Vai pra trás, mano. Vai lá no Hendrick. Tava chegando o Vini ali, fechando. Vai, cruzamento perigoso. Tirou a zaga. João Gomes. Afasta. E agora, mano? E agora, Braza? E agora, Braza? Vamos pro contra-ataque. Bola lá no Rodrigo. Teve falta no Hendrick. Seguiu o lance. O Brasil desce. O Rodrigo pega. Ai, não consegue dar sequência. E acaba o jogo. Brasil vai só na base do 1x0. Mas a gente vai passando de fase. Já estamos entre os oito melhores. E olha o que eu falei. Hendrick de cabelo branco. Em homenagem ao Bob Schalton. Se liga só, cara. A Alemanha tirou a Bélgica 3x2. Vamos ter Brasil e Alemanha na Copa do Mundo. E se a gente passar, pegaremos ou a Itália ou a Turquia. Do outro lado, os Estados Unidos eliminados pela Espanha vão pegar a França. E tem Inglaterra versus Holanda. Argentina e Portugal eliminados. E é naquela pegada, mano, pra cima dos alemães. Bola tá rolando. Vamos que vamos, Brasil. Vale e vaga entre as quatro melhores do planeta. E a última vez que o Brasil chegou na semifinal foi diante da Alemanha no 7x1, né? Agora, nas quartas, a gente vai tentar chegar lá de novo. Aí, Hendrick. Nossa, já perdeu. Ederson já bate essa pro Willian. É a saída da Celessa. Vamos, Brasil. Acelera aí, Paquetá. Dominando, tocando. Tem o Hendrick pedindo já. Ia meter essa bola pro Vini, velho. Não chegou nele. Vamos lá, Ney. Dá pra bater direto. Dá pra bater, sim, senhor Neymar. Na cobrança. Ela amortece na barreira. Chegou aí o alemão na linha de fundo. Vamos, Brasil. Guilherme Arana tentando tomar. Não consegue. Vem o Paquetá. Esse, sim, dá uma trombada. Deu uma atrasada ali no ataque deles. Mas tem bola no alto. Vai agora, hein? Puxa o contra-ataque. Hendrick. Já manda essa. Já tem o Ney pedindo. Já tem o Vini lá na outra ponta. Saca só na inversão. Vamos, Brasil. Domina. Vem comigo, Ney. Toma ali bola e já passa, Ney. Vai no 1, 2. Vini, Neymar. Nossa, velho. Caramba. Recupera. De boa, de boa, de boa. E sua Arana. Agora, no corredor, mandou pro meio pro Vini Jr. Batemos no chão ali pra surpreender o alemão. Mas, cara, é isso. O Brasil tá jogando mais. O Brasil já tá bem cansado. A gente manteve o mesmo time titular que começou a Copa do Mundo. Aqui o Rodrigo. Ajeitou no Paquetá. Já pediu devolução. Fez o corredor pro Hendrick. O corta-luz. E era pra ter dado o escanteio, né? Mas Juizão foi lá e terminou o primeiro tempo. Vamos mexer na seleção. Eu tô mantendo o Neymar pela experiência. Mas ele tá certa pra baixo. Segundo tempo, o Hendrick tá muito cansado. Vou começar com o Pedro. E é isso, mano. Uma alteração por enquanto. A bola dá pra colocar ali na área. Mas vou preferir bater curtinho, hein? Vamos sair aí no Paquetá. Já ajeitou no João. João Gomes. O Vini tá sozinho. Recebeu. Protege. Gira. Volta ela no Ney. Finta Ney. Finta Ney. Ai, cara. Não chegou o passe. Alemanha vem pro contra-ataque. Brasil ligado. Vem demais ali no bote. Outra pancada. Cruzamento militão. Tira esquisito demais. Neymar volta lá no chão. Brasil tem um contra-ataque. São três opções, mano. Três. Boa. No Pedroca. Abre o jogo, Pedro. Botou pra correr o Rodrigo. É agora, Brasil. Domina. Puxa pro meio. O Pedro passou. Mas nas costas do Rudiger. E o juizão vai terminar. A gente vai pra prorrogação. Zero a zero. Não deixamos a Alemanha jogar. Mas a gente também não criou praticamente nada, né? Três chutes contra um dos caras. E olhando quem tá mais cansado aí do time, mano. Sigo com o Neymar mais o Rodrigo. Vamos botar o garoto Estevão. Eu vou botar o Luiz Henrique também. Vini tá morto, cara. Não tá fazendo nada. Vou ter que tirar o Ney também, né? Tem que ser justo. Só que a gente não trouxe outro meio atacante. Então vou ter que fazer assim, ó. Bota o Bruno Guimarães. Mas bota o Paquetá ali na frente agora. Bola chegou no Estevão. Aí, moleque. Vai lá com o Paquetá. Já limpa. Tenta a trombada ali. Deu ruim. Olha onde tá o Rudiger. A gente parou ele na falta pra não seguir o lance, mano. Ia dar um BO feio pro nosso lado. A Alemanha vai total pro ataque. Aqui o Marquinhos quase toma. Bateu cabeça. Ficou de costa. Vamos aproveitar que eles só estão com o zagueiro ali. Luiz Henrique domina. Vamos pro contra-ataque Brasil. É agora Pedroca. Não fez nada desde que entrou, cara. Tudo quadrado ali. Tá batendo e voltando com o Pedro. Segunda etapa aí da prorrogação. O Brasil tem que jogar, véi. Tem que jogar. A Alemanha tá dando a vida em campo e a gente tá morto. Vamos agora. Paquetá. Pro Arana. Vem comigo. Vem comigo. Passa ali, Estevão. O Luiz Henrique também passou. O Arana tá com a posse de bola. Deu no Luiz Henrique. Agora é agora Brasil. Perdeu. Era pra bater de perna direita, mano. Ele insistiu na esquerda. Sobra no Marquinhos. Eita Marquinhos, hein. Vou te falar, véi. Olha o Arana comendo mosca. Bola pro Militão. Recua pro Ederson. Bola de segurança ali, moleque. Sem brincar, Brasil. Vamos lá pra frente. Olha o Estevão. Olha o moleque. Vai puxar o bonde pro Brasa. Vai puxar o bonde. Segura o Estevão. Vai, Brasil. Vai, Brasil. Pedroca pro Luiz Henrique. Mais uma chance. E perdeu de novo. O atacante do Botafogo teve duas chances de ouro pra fazer o gol da vitória. Mas ele quis o quê? Ele quis os pênaltis. Então se bora, né, mano. Disputa de pênalti é aquela pegada. Ederson ali no gol. Quem começa é a Alemanha. Vamos pegar essa do Sané. Vai que é tua, Ederson. Vai que é tua. Nossa. No ângulo. Já começou mostrando o nível de bater um pênalti, hein. E vem o Pedro. Converteu na vida real na Copa de 2022 diante da Croácia. Tem experiência em pênalti em Copa do Mundo. Vai, Pedroca. Solta aquela pedrada. Canto baixo do Ter Stegen. Boa, Pedro. Chute forte. Seco no canto. Brasil empata. Quem vem aí pra Alemanha agora na segunda batida é com o Havertz. Cai Havertz na bola. De novo lá. Caraca, velho. Eu tô insistindo. Duas eu pulei naquele canto, mano. Eu tô acreditando que vão bater por ali. Vamos lá, Estevão. Aí, moleque. Agora é Juventude na cobrança. Entrou aí no segundo tempo, Estevão. Boa. De novo naquele canto. Todo mundo batendo por ali até agora, né. Eu vou insistir mais uma vez no outro canto. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Uma hora. Uma hora. Esse alemão tem que bater dali. Bola ia na trava. E o Ederson parece que tocou antes. Vamos com o Paquetá. Lucas Paquetá na bola de perna esquerda. Capricha. Incrível. Dois pênaltis pra todo mundo do lado. Todo mundo fez. Quando a galera decidiu bater no outro, perderam. Vou te falar, hein, mano. Vamos lá, Ederson. Pegamos. Pegamos mais uma segunda, hein. Brasil em vantagem. Cara, vou bater de cá agora. Não vou seguir os caras, não. Vamos lá, Bruno Guimarães. Pra dar aquela cacetada, chute forte. Sem chance. Bruteiro segue, hein. Brasil vai à frente e vão pros cálculos. Gundogan. Última cobrança da Alemanha. O que pega? Se ele errar, já era. O Brasil vai às semifinais. É contigo, Ederson. É contigo, Ederson. Pegou três. Três seguidos. Esse pega. Esse não é o Alisson. Esse não é o Alisson. O Brasil tá, mano, nas semifinais da Copa do Mundo. No tempo normal e na prorrogação, a gente merecia passar. E a Espanha eliminou a França na prorrogação. A Holanda também na prorrogação tirou a Inglaterra. E a Itália meteu um a zero na Turquia. Então teremos Brasil e Itália revivendo a final de 94. Mas agora nas semifinais. E o que rola, mano? Temos vários jogadores seta pra baixo. Vamos tirar aí o Paquetá. A gente pode começar com o Gerson também. Tá seta pra baixo. Vamos de Bruno Guimarães, né? O overall bem melhorzinho ali. O Arana vai ter que ir pro banco. Vamos começar com o Ender. Tá 100%. E o Marquinhos, mano. O xerifão da zaga vai deixar o Gabriel Magalhães ali 100%. E é isso, Brasil. Bora que bora, hein? Valendo vaga aí na decisão da Copa do Mundo. Jorge Jesus restabelecendo a seleção brasileira, né? O time não passando vergonha. Só falta fazer mais gol. Vamos ver se hoje sai, hein? Já tem bola do Ender que pro Bruno Guimarães tem espaço pra correr. Nossa! No detalhe que a gente chegaria à frente ali, mano. Já era pra Itália. O Chiesa dispara ali. O Ender marca. Marca muito bem. Brasil botar no chão, véi. Vamos trabalhar essa pro meio. João Gomes. Toca de prima. Aí o Bruno Guimarães. Dele pro Ender. Vai, Brasil. Vai, Brasil. Abre essa jogada no Willian. Tem espaço pra chegar no cruzamento. Ficou marcado. Voltou no Rodrigo. O Brasil pressiona. O Brasil chega de frente. Pode dar em gol. Mandou pro Neymar. Cara, eu já ia ajeitar pro chute. Bola na área. O Scamaca tentou ali pra Itália. O Brasil já liga o contra-ataque. Vai no one, two. Bota esse ataque mais ofensivo. Ender que solta a bola no Rodrigo. Tem espaço, Brasil. Tem espaço, Brasil. Vamos, vamos, vamos. Caprichou. Vai. E ai, Vini Júnior. Zagueirão tirou na hora da cabeçada dele. A Itália responde. É semifinal de Copa do Mundo. É jogo movimentado. Duas seleções buscando gol. E vem ali o El Charai. Ele vai pra linha de fundo. Marcação do Willian. Bloqueamos. Caprichando ali o Jorginho na cobrança. Bola fechada. O Brasil respira. E vem o Vini pro contra-ataque. Vai, malvadeza. Vamos ver qual é dessa Brasil. Rodrigo meteu um bolão pro Hendrick. Dá pra dominar. Vai ganhando da marcação italiana. Botando na frente. Segurou. Caiu. Falta nele. Seguiu o lance. William. É o cara mais fraco do time. Opa, militão. Desarmou. Vai Hendrick. Ajeita. Tabela com o Vini. Bate pro gol. Bate pro gol. Ah! A defesaça do Donnarumma. Meu amigo. Como ele pegou esse chute do Hendrick. Segunda etapa rolando. O Brasil pressionando pra tomar essa bola e partir pro contra-ataque. Foi nada, juizão. Segue o fluxo. Olha a Itália chegando. Bruno Guimarães. Recuperou pro Brasa. O Hendrick. Não. Tentou um bico ali, mano. Sem noção. E o Charay. Vamos pegando o William. O William pro Hendrick. Boa, Brasil. Boa, Brasil. Solta a bola pro Neizinho. É agora. Tem fechando ali no meio. Vini Júnior. Bate em cima da defesa. Volta no João. João Gomes pro Bruno Guimarães. Brasil na pressão. Abre essa jogada pro Hendrick. Volta mais atrás. João Gomes de novo. A Itália corre atrás da posse de bola. O Brasil domina as ações, mano. Vem bola pro Vini. Erramos o passe, cara. Tem a Itália. O Hendrick. Ganhou. E o Brasil vem voltando pro Vini ali tomar essa bola. Ai, deu um totózinho na boa. Foi falta não, mano. Caiu de Maduro. E o Bruno Guimarães dispara. Quem sabe agora, Brasil. Quem sabe agora. Vamos, mano. Ninguém marca ele. Abre espaço. Os caras estão marcando o ataque inteiro. Gabriel Margaleães. Gabriel pro Neymar. Neymar Vini. Vini Hendrick. Devolve na frente. Na frente, Hendrick. Mandou no... Cara, mandou atrasado, véi. Vai, Militão. Vai, Gabriel. Brasil ganha. Vamos, vamos, vamos. Boa, Bruno Guimarães. Solta essa bola pro Raio. Rodrigueira freio. Chegou. Olhou. Tocou. Caiu. Pediu falta. E o juiz deu. O Brasil tem essa bola. Olha aí se não foi. Cara. Hum. Quase pênalti. Neymar pra bater. Ela direta pro gol. Vai, Neizinho. Vai, Neizinho. Bateu em cima. Voltou pra ele. E soltou a bomba. E é escanteio. A gente tá batendo mal, né, cara? Muito baixo. A bola voltou. Soltou o pé ali também. Se não fosse a defesa, essa bola tinha endereço. Vamos lá, Brasil. É agora ou nunca. Vai, galera toda. Bruno Guimarães. Escorou pra ninguém. Vamos pra mais uma prorrogação. Já, já a gente vai mexer no Brasil, mano. Por enquanto, dá pra manter todo mundo. Vamos de elenco titular ainda. Os caras estão aguentando. Bola pro Bruno Guimarães. Brasil na saídinha. Itália total no ataque. Já se mandaram com o zagueiro. E a gente adora quando eles fazem isso. Dá espaço de sobra. E vamos fazer o seguinte, mano. Vamos colocar também ataque total, assim como os italianos. Normalmente, eles têm a tradição de ser um time retranqueiro. Estão indo pro ataque. A gente também vai. Bola no Bruno. Ah, juizão. Ladrão. Que ladrão, mano. Por que que não deu a vantagem? Bola saiu no pé do Bruno Guimarães. Ah, vou te falar, hein. Que juiz é esse? Vem Bruno Guimarães. Bola fechadinha na Muvuca. Vai sobrar pro Neymar. Sobrou. Neizinho. Já abre o jogo pro Vini. Vamos lá. Passa Ney. O Vini limpa. Traz ela pro chute. Gabriel Magalhães voltou pro Bruno Guimarães. O charas. Segundo chute ali, hein, mano. Bruno Guimarães pega mal demais. Chuta em cima do gol. Agora não tem dessa, né. O time tá carregado de cansaço, velho. Vou ter que botar ali o Pedro no ataque. Luiz Henrique. Eu vou alterar todo mundo ali de novo. Rodrigo, na vida real, perdeu o pênalti, né. Na Copa 2022. Então já olhando um ali no lugar dele. O Estevam converteu. E cara, Bruno Guimarães, mano. Ah, o André ali não tem muito. Vou tirar o João Gomes, botar o André. Pra gente ter uma defesa ali um pouco mais sólida. E mais uma alteração ali. Dá pra tirar o Willian. Vamos botar a experiência do Danilo. Rolou o segundo tempo. Itália e Brasil, prorrogação. Copa de 2026. Aqui os caras, hein. Aqui os caras. Vão chegando, trazendo essa puleia ali. É tua, Ederson. Já sai rapidinho, mano. Quem aparece? Tem opção ali, ó. No chão pro Danilo. Já vamos esticar lá na frente pro Estevam. Moleque é liso. Vamos trabalhar ela pro Ney. A experiência de Neymar Júnior. Já viu passagem. Que bola pro Luiz Henrique. Vai, vai, vai. Dica, vai, Dinha. Golaço. Brasil. Gol do Brasil. E o golaço de Luiz Henrique na saída do goleirão. Ele que nas semifinais das quartas de final perdeu, mano. Na prorrogação, aliás, das quartas de final. Ele perdeu dois. E tá mordido por isso. Agora na primeira chance. Já mostrou todo o seu talento pra dar essa cavadinha sensacional. Brasil vai eliminando a Itália. E vamos chegando à decisão da Copa. Mas agora, mano, para de ataque total, né? Vamos controlar essa bagaça. A Itália vai vir mais pra cima do que nunca. E o Brasil tá ali. Bruno Guimarães se carregando em campo pra ajudar. Vamos chegar. Não deixa eles chutarem. O foco é esse. Abre a jogada. O Wendel tá ali. Fim de jogo. O Brasil vai à decisão da Copa do Mundo. E vamos encarar a Espanha que eliminou a Holanda. E a Holanda vai pra disputa do terceiro lugar contra a Itália. E olhando a artilharia, olha só que doido. O suíço ali, Andoune, é o artilheiro com seis. O melhor do Brasil é o Hendrik com dois. A gente não tá fazendo gol, né? Mas pelo menos a defesa tá muito boa. Ah, caçada da Copa do Mundo. Tá lindona, tá maneira. Teremos um time extra campeão mundial ou bicampeão mundial, né? Caso seja a Espanha. E o Yamal já vem pegando essa bola, tentando a finta ali. A gente já deu um toquezinho pra dar uma assustada nele, né? Tem que chegar junto pro moleque já ficar meio com medo. E o Brasil vem. Vinizeira, tá dentro deles, Vini. Vai, trabalha ela no João Gomes. Ah, dá vantagem, mano. O juiz para uma bola lá no meio campo. Aí o Arana já bate lá pro Vini. Vai ser bom, mano. Vinizeira, tá dentro dos caras. Passou o Ney. Boa, Ney. Já devolve, calcanharzinho. Tua, Vini. Ajeitou pro João Gomes. Dá pra chutar pro gol. Soltou a pedrada ali. Goleirão espanhol defende. E o rebote, rebote Brasil pressionando, mano. A gente tá jogando pra cima deles. Vem bola aí no meio. Brasil marca com o João Gomes. Aí o Dani Almo. Pro Lamine e Yamal. O Yamal que é o mais perigo deles. Tentei antecipar ali. Não pode fazer, né? Senão deixa um cara livre aqui pra ele correr. Paquetá. Ajeita no William. Bota ali na frente o João Gomes. Deixadinha pro Paquetá. Vinizeira. Olha o Vini Júnior. Olha o Vini Júnior. Esperou o Arana chegar. Devolve pro meio o Vini. Capricha no chute. Rede! É gol do Brasil dele. Vini Júnior. Camisa número 7. Bota a Seleção Brasileira na frente. O Vinizeira vai provar que joga sim na Seleção Brasileira. E não só no Real Madrid. Já dominou, soltou uma bomba. O goleiro ainda tocou de leve nela. Brasil ganha. Vini Júnior. Vamos, Hendrik. Toma que é tu, irmão. Protege. Devolve no Vini. Abriu o jogo pro Arana. O Brasil tem espaço. O Vini e o Hendrik estão fechando. Bola na área. Escanteio Brasil. Lamine Yamal. Bola ali pro meio. Brasil. Vantagem. Segue. Vai, vai, vai que é tua. Ederson. Que isso, Ederson? Que isso? O Ederson tá querendo entregar a paçoca. Brasil tira, pega a Paquetá. Agora. Vamos lá, Celesta. Vamos lá, Brasil. Contra a ataque, moleque. Tem que caprichar. A Espanha já tá voltando toda. Aqui o Rodrigo. Chamou no Paquetá. Devolução. Vai no 1, 2. Vai devolvendo. Vai tabelando. Já tá na frente. Linha de fundo. Oh, Hendrik. Olha o gol contra. Brasil. Gol. Gol. Brasil. Ressus Navas. Contra. O Brasil mete 2 a 0. Vai repetindo os dois gols do Penta, né? Que foi 2 a 0 na Alemanha. 2 do Ronaldo Fenômeno. E sobrou aí pra Espanha pra descontar o placar. O cara perdeu. Deu pra dominar, olhar e caprichar. Ainda bem que ele não caprichou tanto assim. Vamos lá, Brasil. Ederson. Já abre o jogo lá no Rodrigo. Aí o Raio dominando. E é escanteio pra Espanha, rapaziada. O jogo já vai se encaminhando pro final. A Espanha sabe que tem que fazer um gol agora ou nunca. Aí vai ser nunca. O Ederson defende. Tenta mandar lá pro Hendrik. Bola não chega. A Espanha vai de novo. Já desesperada. Manda chuveirinho atrás de chuveirinho. Brasil domina. Põe no chão. Vamos lá, Brazá. Vamos lá, Brazá. Olha o Vini disparando. O Neymar tá aparecendo. Vini Júnior vai fazer o gol. Olhou pro Ney. Mandou. Ah, eu quis dar o passe pro Neymar, cara. Eu quis mandar pro Neymar. Brasil 2x0. Vamos chamar alguém aí pra uma bola curta. A gente não tem pressa. Tu tá maluco? Não tamo com pressa. Vem, Brasil. Paquetá. Segurou. Devolveu no Ney. Vai, Neymar. Vai, Neymar. Vai, Neymar. Vai, Neymar. Caprichar no chute. Nada, mano. Seis minutos de acréscimo. A Espanha tenta. O Brasil ganha mais uma. Só na bola. Vamos de novo. Aí o Vini apareceu. O Neymar acompanha. O Vini já viu. Já viu. O Neymar botou na frente. Neizinho. Salvou. Gol aberto. Espalma o goleiro espanhol. O Vini ia fazendo o terceiro do Brasil. O segundo dele. Vai acabar o jogo. A seleção brasileira vai conquistando o Hexa. Tirou de soco. E fim de papo. Conquistamos o Hexa com Jorge Jesus. Anota aí, mano. Bota o JJ. Demite o Dorival. Que o Hexa é nosso. Pelo menos o Brasil vai ser ofensivo. Aqui a gente não conseguiu fazer muito gol. Mas o JJ joga muito ofensivo, né? E aí com o Neymar Júnior levantando a taça do Hexa na sua última Copa do Mundo. E no primeiro link da descrição você adquire esse super patch pra PES 2021 100% atualizado. Tem a opção que vai com o jogo junto caso você não tenha o jogo original. E tem a opção que só tem o patch caso você já tenha o jogo original. Pra galera aí dos consoles também tem o Option File mais atualizado e completo do Brasil. Tanto pra PES 4 e PES 5 e que funciona no PES 2020 e no PES 2021. Caso você não tenha os jogos tem eles aqui também na descrição. Tamo junto rapaziada. Curtam os dois vídeos na tela. Vire membro. E tenha acesso antecipado a todos os próximos episódios. Valeu e até a próxima!